Música E agora vamos mostrar um projeto social que está dando a oportunidade para jovens carentes descobrirem os dotes musicais. Esse é o projeto Monobloco, desenvolvido em Foz do Iguaçu. Confere aí! Música Ao ritmo do tamborim, o repique, o chocalho e o agogó, mais de 50 adolescentes puderam aprender a metodologia do livro Sete Hábitos. O livro mostra características que os jovens de sucesso do mundo todo têm em comum. Peço Sete Hábitos, qual que você mais gostou? O sétimo, que é da sinergia, que envolve o grupo inteiro, não só uma pessoa, mas sim todo mundo. Daí a gente trabalha em equipe, trabalha junto, tem união, porque vai aprender a ter disciplina, a ter concentração, vai te ajudar também nos estudos, como viver na sociedade. Todos os jovens não se conheciam, não sabiam música, era um grupo heterogêneo e hoje estão todos animadíssimos, aprenderam a trabalhar em conjunto, aprenderam a disciplina, aprenderam a ouvir, aprenderam a respeitar as diferenças, trabalhar com foco. Depois de dois meses de curso com o monobloco, dá para acreditar que a maioria desses jovens nunca tinha feito um instrumento antes? 90% dos alunos não tinham a menor relação com a batucada, não conheciam, não sabiam pegar na baqueta. E todos eles vão apresentar um resultado musical de alta qualidade, de alto nível, com 24 horas de estudo. Isso só foi possível porque existe um método para se sair do marco zero e se atingir um objetivo dentro de um período de tempo. Então a percussão é uma ferramenta para se aplicar esse método. A primeira fase do projeto monobloco foi desenvolvida em parceria com a Guarda Mirim, Itaipu Binacional e Fundação COG. Eu saio daqui com muita satisfação e contar com o apoio de Itaipu, do Samec, de toda a equipe da escola aqui através do Hélio e a sua equipe. A gente nos sai muito motivado a estender isso para as demais escolas do país, quem sabe. Trouxemos com a Fundação COG especialistas que fazem a parte toda relacionada a batuc e contagiou. Somado a isso, a banda extraordinária comandada pelo maestro Vanderlei, acho que foi um casamento perfeito, que alegrou a todos nós. E queremos, obviamente, uma formação completa do jovem. Como dizia o poeta, não quer só trabalho, quer trabalho, diversão e arte. Queremos um jovem completo e, obviamente, essa é a juventude que o Brasil precisa, que estude, que tenha responsabilidade, mas que também possa se divertir. A iniciativa surgiu com o objetivo de formar jovens confiantes, capazes de definir valores, melhorar o relacionamento com amigos e familiares. Os sete hábitos ajudaram muita gente a ter responsabilidade com o horário e, assim, e com questão do tempo, de organizar o seu tempo e como lidar com seus pais em casa. Então, ajudou bastante. Eu achei muito importante, assim, para o futuro dela, para o bem-estar. Ela ficou muito entusiasmada. Eu achei, assim, os professores, né, que dando muito incentivo ao trabalho, que eu acompanhei um pouco, assim, conversando em casa, né. Você já pensou em viver sem consumir ou usar nenhum produto de origem animal? Pois saiba que essas pessoas existem e o número de seguidores vem aumentando ano a ano. Mas por que trocar os alimentos e o que consumir em troca? É isso que o Sabores do Oeste vai mostrar hoje. Confere aí. Veganos são pessoas que não consomem alimentos e nenhum produto de origem animal. Normalmente, se alimentam de raízes, legumes, verduras, mas tudo isso tem uma explicação. Para a bióloga francesa Anne-Sophie, esse sentimento começou ainda quando era criança, mas foi na fase adulta que resolveu mudar de vez os hábitos. O que fez você mudar mesmo drasticamente foi? Foi a tomada de consciência do que a indústria dos derivados animais estava produzindo, tanto de sofrimento animal, de desgaste mental, como para a própria saúde. O vegano não está só na parte da alimentação, né, ele está também, ele cuida na parte da vestimenta e de tudo de origem animal. Todos os produtos de cosméticos, não testar em animal, ele não quer que nenhum... Sacrifício animal para benefício. Os vivos não podem sofrer por sua conta. As vantagens vão além da preservação. Tem também a questão econômica e a da saúde. Você se renove inteiramente, você passa a ter, assim, você passa a agredir a ser menos, portanto, a sua energia você faz o melhor, aproveita. Aí você fica mais viçoso, literalmente, entende? Porque pela primeira vez você come sem culpa. Mulheres, assim, que comem pensando, ixi, vou ter que ir na academia amanhã. O veganismo, ele te proporciona uma liberdade muito maior, porque não é tanto gorduroso, entende? É saudável, você pode comer. Muito melhor. A Anny mora em Foz do Iguaçu há sete anos. Veio pra cá para trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu em defesa das onças. A bióloga leva a causa dos animais como missão de vida e tem a esperança de um mundo melhor. No veganismo, você pode fazer todo o equivalente de todos os produtos com ingredientes animais que você conhece. É pudim, é tudo. Waffle, pizza, torta. Isso que você vai ensinar hoje é com abacate. Então, é. E aí é uma receita medicinal, porque ela é cruda e vegana, entende? E então eu vou mostrar pra vocês como que é. É um abacate do meu jardim, que sou abençoada. Mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Então a gente vai pra cozinha agora, que a Anny vai ensinar pra gente essa receita. Se você gostou, acompanhe. Então a gente já tá aqui na cozinha da Anny e ela vai ensinar pra gente um mousse de chocolate que usa abacate, na verdade. Crude e vegano, isso. Crude e vegano. Isso aqui é o segredo, a jogada é o abacate. E aqui a gente vai usar um multiprocessador, isso. Isso. Mas se eu tiver em casa um liquidificador, pode ser? Sim, isso aqui vai te dar talvez mais trabalho. Talvez você tenha que picar as coisas mais finas pra não saturar a força do teu liquidificador. O que a gente faz? A gente vai jogar tudo dentro e apertar o botão. Só? Para essa receita vamos precisar de dois abacates maduros, duas colheres de sopa de alfarroba em pó ou cacau, três tâmaras, uma colher de extrato de baunilha, bata tudo no processador e pronto. Idealmente isso vai no freezer, uma, duas horas pra fiamar. Pra ter uma textura mais parecida com o que você tá acostumado. E aí se você quiser decorar assim com um coco arrelado assim. Fica muito bom, eu adoro abacate. Com certeza você não deve estar muito acostumada assim, mas é surpreendente justamente. Muito gostosa a tâmara. Dá pra sentir bem ela. Ela lembra o caramelo, né, o sabor dela. E alfarroba realmente bem saboroso, gente. Confesso que não é o que a gente tá bem acostumado, mas eu que gosto de abacate tá tudo de bom. É isso, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre veganismo, vegetarianismo e quem sabe, né, aderir a esse estilo de vida. Porque é um estilo de vida, né, Anny? Com certeza. O corpo agradece, o planeta também. Muito obrigada por ter ensinado pra essa receita muito saborosa. Pode fazer em casa, mesmo que você não seja vegano, porque vale a pena. É bem gostoso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Diferente, né, gente? Muito interessante essa dica de hoje. Olha só, você que tem alguma dica ou quer participar do Caminhos do Oeste, dar uma sugestão de reportagem, entre em contato conosco pelo telefone 4530281012 ou pelo nosso e-mail caminhosdoeste.com.br ou acesse também a nossa fanpage que aparece aí no seu vídeo. Gente, muito obrigada pela sua audiência e companhia. Nós voltamos semana que vem. Fica ligadinho ainda na programação da TV Na IP, que agora vem o programa Conexão. Um beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.